Chama, então! Oh! É bailando, meu filho! Vamos lá! A moça do supermercado é prova do que eu tô passando Todo dia eu tô aqui comprando Pra comer é pouco, pra beber Nossa, como eu tô gastando Moça do supermercado anota no seu caderninho Mais um varto de cerveja, uma garrafa de pinho Pra quem não vivia Eu seguia muito tomar o fogo por dia Mas eu tô assim, moça Sei que não devia Por ela não me reconheço Eu nunca fui assim Penso tanto nela que esqueci de mim Tô virando um perito em bebida Pura Minha casa está mais Pra comer é isso Coração pensa nela Mas ela não pensa Moça do supermercado É isso Eu nunca fui assim, moça Eu nunca fui assim, moça